Vamos então embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta, vamos Aninha, pra tirar a zica de 2023 e começar 2024 com tudo? Então, a partir de agora, vem viajar comigo no ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, fica com o ônibus, deu uma ré ali, epa! Ai, 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 vamos lá, ajuda eles, Zeca, ajuda, vai lá, muito bem. Vamos fazer o seguinte, Alana, Alana Vandami, por favor, então, vamos abrir aqui a porta do nosso ônibus do Alerta e ver quem mandou fotos pra sair aqui no nosso ônibus do Alerta. Muito bem, o Jamerson tá aí, é? Jamerson, muito bem, Jamerson. Olha que linda essa filha da Aninha Daisy, já tá desse tamanho, a Melina, como tá uma lindona, já com a canequinha do ônibus do Alerta, que a Anadez ganhou, não é isso? Melina vai viajar comigo, muito bem. O Lucas e os cãezinhos também vão entrar no ônibus do Alerta, bem-vindo, meninos e meninas, muito bem. O Edson também vai viajar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Edson. A Neide, com esse sorriso bonitão, também no nosso ônibus do Alerta. Dona Josefa, um beijo pra senhora, meu coração também agradece. Olha aí, o Davi vai viajar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Davizinho. O Anderson também vai viajar aí, o Azulino, no nosso ônibus do Alerta. É o último, Anderson, é o último, Anderson. Atenção, Jamerson, vamos fechar então a porta, Jamerson. Cadê o Jamerson? Cadê? Aí, Jamerson, agora aperta o botão, Jamerson. Isso, fechou a porta do nosso ônibus do Alerta. Ó, vamos fazer o seguinte, quem mandou a música pra gente ir na ida do ônibus do Alerta foi a dona Madalena da Silva, da Ponta da Terra. Ela pediu a música... Como é que é o nome dessa música, pai? Tchênia, é isso? De Tchênia, Taiwan. You are still the one, é isso? Muito bem, solta! Vai! Zeca dançou muito isso, hein, Zeca? Hein? Hein, Zeca? Ei, era na praia da vendida, né, Zeca? Hein, Jamerson, hein? Eita, Zeca, batigando direta. Hein? Tá gostando, né? Batir derrubava, era tu, não é não? É, tá, tá, esse é a Tina Charles, né? É! Uh! Olha o coxinha bonito! É a finirinha, Aninha! 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 Dança, gatinho, dança! Uh! Uh! Ah, gente! Aninha! Aninha, chegou, Aninha! Chegou, Aninha! Agora, derrubava, tudo aqui, é pra não ver. Queria cair no fio, Aninha! Queria cair no fio, Zeca! Queria só, agora quer não ver aqui. Zeca tá nervoso agora. Aninha, me acha, Aninha! Aninha! Cadê? Aninha! Cheguei. Já vi que você é problemaito, meu. Me deixa, me deixa que eu tô sem tomar remédio, né, senhor? Tô doido mesmo. Não vai, não! Não vai, não? Não vai, não! Ih, pronto, foi. Olha aí, o maquinhar derrubou tudo. Ó, saindo aqui do... Cadê aqui, Aninha? Aninha vinha... Aninha ia pra onde, Aninha? Deixa eu ver, Aninha. Aninha vinha da Ponta Verde pro tabuleiro. Olha, Aninha andava estudinho, Aninha. Aninha vinha assim, ó. Aninha saiu da Ponta Verde pra Jatiuca. É, Aninha toda suja de areia. Sete minutos, dezoito com velocidade. Aninha vinha até a porta Jatiuca. Chegava na Jatiuca, entrava Robinho e Alana. Todo sujo de areia. E a boca vermelha de comer aquelas amêndoas das árvores. Enfim, aí entrava da Jatiuca, subia até a Praça Centenário. Motorista com medo deles, tudinho. Aí saia aqui andando, no ônibus. Aí ia até a Praça Centenário. Da Praça Centenário até a PRF. Trinta e dois minutos, vinte e dois quilômetros de velocidade. Trânsito médio. Cadê? Não vem mais, não, né? Tem mais aqui, tem mais, não. Pronto, acabou. Aí então, da Ponta Verde pra... O tabuleiro, cinquenta minutos. Pra Aninha chegar com a sua tropa todinha no seu destino. E, Aninha? Eita que, Aninha, não era fácil, não. Olha, a música de volta foi o seu João de Lima, na Levada. Que pediu, agora sim, agora sim que ele pediu. Shine a Taiwan. You are still the one. Vai. Eita. Aninha. Música pra amar, hein, Aninha? Já pensou, Aninha, você no ônibus, vindo da praia, toda suja de areia, hein? Dançando isso dentro do ônibus, hein, Aninha? Ai, meu pai, o seu é terrível. As pessoas diziam, o que é isso aí? É, não é sargaça. A pessoa pensava que era outra coisa. Muito bem, Aninha. É. A pessoa dizia, eu duvido que essa garraça, Aninha tirava o sargaça, tirava o sargaça. Jogava tudo no chão. Ai, vinha tudo dentro. Vinha peixinha. De tudo, era Aninha. É. Aí depois, depois Aninha não tomava nem banho. Chegava no Santo Eduardo, já ia direto pro centro social urbano, do jeito que vinha na praia. Aí o pessoal dizia, joga o lixo, joga o lixo. Já não. É Aninha. Aninha. O centro social urbano fechou por causa de você. O que eu sou, eu quero esgurro. Música